Em tempos de chefes de cozinha mirins, eles vieram aqui pra colocar a mão na massa. Tô vendo que você tá toda entretida aí e tá ficando bonito. Obrigada. O que você tá fazendo? Coelho. Eu tô fazendo coelho também. O que você mais gostou de fazer até agora? Eu gostei de pintar. Caleb não tem nem dois anos e já veio participar da produção dos doces. Curioso, ele quer fazer tudo. A mãe fica do lado de fora, toda orgulhosa. Tô babando. Né, amor? Olha lá. As oficinas começaram nesta quarta-feira e vão até o dia 1º de abril. Elas têm capacidade para 20 crianças e a inscrição é gratuita. As atividades são monitoradas pela confeiteira Prima Galeães, que ensina o passo a passo da produção dos bolinhos. Além de confeitar, as crianças aproveitam para aprender. Desenvolve a coordenação motora, isso é muito importante. Conhece novos alimentos, que muitas vezes eles não conhecem. Conhecem as cores para as crianças menorzinhas, os formatos. Depois de colocarem o chantilly, o brigadeiro, agora a melhor parte de comer. Vamos lá? Vamos lá experimentar o bolinho? Det Kensington. Eu vou atirar o sono.